Estamos de volta com a cobertura da primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E agora a gente conversa com o Secretário da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Rogério Abdala. Secretário, qual a importância da tecnologia na área da saúde? Ciência e tecnologia hoje é muito importante para o Ministério da Saúde. Nós temos hoje plantado telesaúde, telemedicina e estamos caminhando para isso. O Ministério apoia 100% esse projeto. Muito obrigada. Você continua acompanhando tudo sobre a primeira Conferência aqui na página do Facebook do Laís. Legenda Adriana Zanotto